Esse é o Mandelão da Juinha, sucesso com a mulherada E de HL Beat, caralho Do Drajaú pro mundo, porra Aê, que tem que fazer o R.B. Tá no tiro, não tão correto Tá no tiro, não tão correto Esse é o Mandelão da Juinha, sucesso com a mulherada Se tivesse o Mandelão da Juinha, sucesso com a mulherada É o Mandelão da Juinha, sucesso com a mulherada Tu vem aqui pro baletão Pra conhecer a putaria Sai de boca na pica Pega na minha pica Sai de boca na pica Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega na minha pica Pega, 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 pega Pega na minha pica E de HL Beat, caralho Do Dajaú pro mundo, porra E quem que eu der é só uma derrota alisado, porra, porra Sem o futuro pra lá com arro Sem o futuro pra lá com arro Eu foda ao inferno Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Então eu foda, eu foda, eu foda todo meu H Pega 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 Pega